Mais de 15 milhões de reais estão à disposição de contribuintes paranaenses no lote residual da restituição do imposto de renda. Será que você está contemplado? Vamos conversar com o Bruno de Oliveira que tem mais detalhes para a gente. Oi Bruno, quem que tem direito a essa restituição? Boa noite. Olá Gisalma, boa noite para você. Pois é, essa é a grande dúvida. Como você disse, são mais de 15 milhões e 300 mil reais que serão distribuídos para mais de 14 mil 700 paranaenses. Aqui em Curitiba, para você ter uma ideia, são mais de 8 milhões de reais que serão destinados a 5.800, cerca de 5.800 contribuintes da capital. Importante frisar ainda que o pagamento, o depósito em conta bancária será feito na segunda-feira, dia 31 de janeiro. O depósito será realizado na conta informada durante a declaração do imposto. Mas para tirar essas dúvidas, como você disse, eu converso agora com o delegado da Receita Federal, que é o Marcos Rinaldi. Marcos, primeiramente, quem quer saber se vai ou não receber esse lote residual, o que deve fazer? Boa noite. Olá, boa noite. A informação de quem vai receber esse lote residual, esse valor, ela está disponível no site da Receita. Então, o cidadão pode entrar em gov.br barra Receita Federal e logo no início tem um banner chamado Meu Imposto de Renda. Ele vai clicar nesse banner e vai ter lá uma opção para ele fazer uma consulta simples, sem senha, sem nada, para saber se ele está nesse lote ou não. Perfeito. Doutor, quem pode receber aí essa restituição agora? Os que estão recebendo essa restituição são aqueles cidadãos, aqueles contribuintes que, nos períodos anteriores, 2022 ou 2021, eles, por algum motivo, estavam em alguma malha. E agora, ao longo do ano, eles foram liberados dessa malha e agora o valor está à disposição para eles receberem. Se a pessoa tiver com pendência, verificar que ela não está nesse lote residual, o que ela deve fazer? Nesse mesmo local, nesse banner Meu Imposto de Renda, ele pode consultar a sua declaração de forma detalhada, entrando na opção do ECAQ, com uma senha gov.br. Nessa sessão, ele vai poder saber exatamente o que aconteceu com a sua declaração, o que está impedindo que ela seja liberada. E, muitas vezes, é algo simples, como um erro em alguma informação que ele prestou, ele pode fazer uma declaração retificadora para que a declaração dele saia da malha e, no próximo lote, ele receba. Perfeito. Muito obrigado pelas informações até agora. Lembrando que o site, para conferir aí, Gizá, é o www.gov.br barra Receita Federal. Tem que estar atento aí a essa restituição e, caso não esteja com o nome aí na lista, verificar o que aconteceu. Agora, Bruno, daqui a pouco a gente já tem que entregar a declaração de 2022. É bom já se ir preparando? Pois é, vou aproveitar para perguntar aqui para o Marcos. A declaração de 2022, ela começa no mês de março, mas agora em fevereiro o pessoal já tem que estar atento. O que é preciso fazer para não deixar para a última hora e estar com tudo organizado? As declarações, elas são entregues entre março e abril, o prazo final é 30 de março, 30 de abril. Mas, claro, é importante já ir reunindo a documentação, são muitos documentos. E acho que o que é relevante nisso é que aquele cidadão que entrega a sua declaração logo no início, e tem restituição a receber, ele já entra na fila de restituição. Já entra na fila antes daquele que vai entregar para o final. E caso também ele tenha algum dado errado que ele tenha informado, ele também tem um prazo para regularizar. Então, é importante já começar a reunir os documentos para fazer a entrega o quanto antes. Perfeito. Muito obrigado, Marcos, pelas informações. Daí, Giza, são as dicas para não deixar para a última hora e estar em dia com a Receita Federal. Verdade, Bruno. Muito obrigada, viu, pelas informações. Bom trabalho para você. Bom trabalho para você.